Olá, boa tarde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou na última sexta-feira. As doses eram destinadas apenas para os grupos de risco, mas em Lorena, a Secretaria de Saúde, devido à baixa procura, está disponibilizando a vacina até o fim do estoque para toda a população. A imunização pode ser feita em qualquer unidade de saúde. A polícia civil ainda procura pelo suspeito de ter matado mãe e filha em Cachoeira Paulista. Os corpos das vítimas foram encontrados ontem à noite dentro da casa em que elas moravam na zona rural da cidade, com golpes de faca. E Caraguatatuba realiza até o próximo domingo a 20ª edição do Festival do Camarão. O evento acontece na Praça da Cultura, no centro, onde são esperadas cerca de 50 mil pessoas. Outras notícias a qualquer momento na programação ou logo mais no Bande Cidade, 2ª edição, a partir de 10 para 7 da noite.